Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras No beatbox tá ligado, não é brincadeira Eu nem tenho a vaga, não quero a vaga A vaga é sua, só que eu vou ter que te matar Eu quero a batalha, é agora nessa rua Eu agradeço a oportunidade, fazia uma cota que eu colava Por isso na cota que eu colava Era a mesma cota que você ganhava Quando eu tava fora, mano, você tá ligado Tudo é que agora você me irrita É WMWMM, mas nem outro chocolate Pra desbarçar as pernas igual Tortuguita Então melhor você ficar tranquilo e calmo Que eu vou te matando agora em cima do beat Dá pra ver que você tem limite Dá pra ver que eu tenho limite Infelizmente o tempo não me ajuda Mas tempo não é nada pra uma Tortuguita Que vive a eternidade Tô com flow tartaruga ninja Você é tipo ranzinza Infelizmente agora eu despacho Você fica no esgoto com rato Tipo pizza, corta em outro pedaço Quem que é o próximo MC? Porque esse aqui ainda não vi Infelizmente parceiro, seu pensamento não é verdadeiro Eu reparti Da hora que você viu eu ganhando Depois você colou e falou que eu parei de ganhar Só que essa fita mudou meu parceiro E agora que eu vou te entregar já A derrota, ó Você chacota Você não passa de um idiota Seu ataque foi boroca Tenta voltar Treina e arrima a nota É isso, vai ser rápido rasteiro então Pra quem gostou das rimas do basque faz barulho aí Pra quem gostou das rimas do WM faz barulho aí Ooooooo Você tá se sentindo? Saindo da plateia Volta Eu sou plateia Eu sou plateia Eu sou plateia? Avisa aqui que você é plateia Conta pra ele Eu sou plateia E ainda tem pessoa que persiste Igual esse mano na caminhada Sinceramente você não honrou sua levada Não é MM Pode pá meu camarada Porque agora eu te quebro na estrada Chocolate aliado Quando ganha até de goleada Não é MM É IMC Porque eu mando verso pesado IMC Você não é Porque eu cortei esse peixinho lá na minha favela Carai todo mundo já mandou Bosque busca Bosque Basque Achei que você ia inovar Mas eu tava errado Sinceramente aliado Você vai ser quebrado Porque sinceramente Você não faz um improvisado Você fala Que é tartaruga Vai viver muito tempo Meu parça só que você aqui é de Araque Na verdade meu mano Pra algumas pessoas Viver muito tempo é ruim E a morte é a válvula de escape Só que eu não tô falando nem de vida Isso é Que eu tô honrando agora o meu compromisso Porque Já falo no improvisado É tartaruga Porque você me viu E já ficou cagado Mano Então é só ficar quieto no aquário Porque cê é hilário Cê fará que você vai me entregar Derrota aqui no free Só que você ramelou E não chegou o delivery Dá um recatinho aqui Terceiro 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 Linha da Terceiro Linha da Terceiro Ae Terceiro round A última da noite Que situação Debe um meme na voz Peraí, peraí, rapidão Família Todas as batalhas de hoje Estão sendo gravadas E vão ser postadas lá no canal Da Lost in Leste Caso vocês Não conheçam A Lost in Leste É um coletivo aqui da Zona Leste Que atribui a maioria das batalhas Mano Então se vocês Puderem estar se inscrevendo no canal Curtindo lá Seguindo no Insta Dá É mano Compartilhando lá A batalha se vocês gostaram E falou Vale a pena ver Ativa o sininho Vai ajudar pra porra Vai ajudar pra porra É minha De quem? De quem? Tava jogada ali no chão Você tava guardada ali no chão Terceiro round Tchau 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 Cala a boca Tchau 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 Gostos Isso é tudo Rápido em rasteiro Pra quem curtiu as rimas do WM faz barulho e Pra quem curtiu as rimas do Basque faz barulho e Quer confirmar, pai? Confirma, melhor. Aê, quem curtiu as rimas do WM faz barulho aê? Quem curtiu as rimas do Basque faz barulho aê? De acordo? Mãozita. Aê, o M se pediu, então é válido, certo? Mãos pra quem gostou das rimas do WM. Vou contar, começando a meraque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Churrascão, a gente. Churrascão, vale o quanto? Nove. 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 Deve ser o WM. Aê, nove pro WM. Pra quem curtiu as rimas do Basque, levanta a mão aí. Começando o BFLP. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aê, Basque campeão.